Salve, salve galera do canal Matarazos Autentic Game Vou gastar 4 mil diamante hein Vou gastar 4 mil diamante Quem gostar aí deixa o like Compartilha aí nas redes sociais pra divulgar o canal Vamo que vamo Começando hein E agora, vamo que vamo Não veio Mais uma, vamo que vamo 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 Ae caramba Vamo que vamo Muito e raro, hein? Que bom! Que legal! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Caramba! outro item raro isso ai caramba tamo junto outro item raro no bônus vamos mais um giro né vamos mais um giro não, não veio que pena que não veio vamos nesse aqui cadê vamos que vamos do palhaço sacanagem né desisto não consegui né tá andando outro item raro 3 3 tá andando tchau tchau Obrigado. Galera, valeu, vou encerrar aqui, mas pelo menos consegui né, 3 itens raros e um diamante, que legal. Vamos aqui ver né, comprar o... Que legal, meta né. Vamos comprar agora o palhaço. Existe. Vamos comprar o palhaço? Cadê o palhaço mano? Olha ele, olha ele. Comprando o palhaço hein. É nóis, tamo junto. Valeu galera, compartilha aí, deixa o like quem gostou. Valeu, abraço. Fui.